Bom, como é que é o bingo? Essa coisa aí que tá na tela, aqui, ó, lá na frente, lá no canto, é o bingo. A gente tem que completar aquela board ali, tem que fazer todas essas 25 quests aí, e quem completar primeiro ganha. No caso aqui, não pode matar NPCs, não pode usar o Anel do Gato, e tem que começar como The Private, ou seja, tem que começar com o nível 1. Tem que matar o Chariot, tem que matar um boss usando o Hex, tem que ter Essos 4, Kale's Helm, falar com o Gavilan nos 3 lugares, matar um boss com magia, pegar o Priestess Set, Blue Sentinels, tem que entrar no Covenant, Old Dragon Slayer, Bom, Old Dragon Slayer, Blue Sentinels tá do lado, Greer Max, e fazer essas coisas mais rápido que todo mundo faz, então geralmente temos 20 minutos. É basicamente o inferno, sim. Mas a gente não tem problema, não é? Sim, 4-4. 4-4? Sim. Sim. Oh, peraí, não reconheço essa voz, é o Pigeon. Sim, ok. Tem tantos novos novos. Sim, sim, muitos novos novos. Bom, eu estou feliz com isso. Bom, tem que pegar Denial, DLC 1. Flexile Sentry, Lost Sinner. É. Lost Sinner 7, tem que matar Lost Sinner uma vez. Oh, o Blue Tear Stone Ring, oh, não, é da Near Gargoyles, sim. Kill a Lord, do Vulti Gatana. Tem que matar um Lord com o Chigatana. Sim, sim, é muito fácil. Eu acho que você vai ganhar, Karazza. Pessoal, o áudio deles tá bom ou tá muito alto? Dá pra ver aqui em cima, ó. Quem tá falando, ó. Esse vai ficar toda hora. Great Magic Weapon. Kill Pursuer, Faltobalista. Ok. Oatsang Ring. Oatsang Ring. Oatsang Ring. Oatsang Ring. Oatsang Ring. Tu tá de azul escuro? Sim, eu sempre sou azul escuro. Espera. Não é o Trudor on Lake. É, vamos re-roll? Sim, vamos re-roll. Não podemos terminar isso. Por quê? Porque, Kael, você tem que terminar a damn game. Para conseguir Kael's Helm. Oh, não... Oh, não kill NPCs. Yeah, yeah, yeah. Yeah, ok. Bom, mudou a barge. Não use cat ring. Saras é private. Não me lembro. Não use the same fucking thing. Não use any Homeward Bones. Shall we go Homeward? Shall we try... Shall we try medium full game instead of pre-track? No. Please, don't go... I don't want full game. Yeah, no. I don't feel like... This one is... This one is okay. The hardest square is in Graved Gauntlets. Wait, Dragon Tooth? Oh, that takes... Yeah, you can get a... You just kill a gargoyle. You have to kill gargoyles to get this Dragon Tooth. Yeah, that's easy. Really? I thought it was in Dragonary. Yeah, there is two in the game. E aí, Bernardo? Quer entrar no bingo, mano? Quer entrar, cola aí, pô. Spice Spell, Ring of Binding, Old Iron King, Great Magical... Oh, Engraved Gauntlets is so bad. Yeah, it is. Do five trades. Drake Blood Great Sword. Blue Tearstone Ring. Oh, Stardust Deprived. Oh, Flame Weapon. Guys, if you want to reroll the board, Flame Weapon is impossible. Come on. Come on, guys. Which boss did you pick Black Sword again? Rotten Plus. Rotten Plus. That's a good one. Oh, this board is easy. This board is easy. This board is easy. Oh, and Freya. And Freya, dude. It's Old Souls. Oh, my... This board is easy. Oh, my... Yeah, yeah. Any Old Souls enjoy us? Oh, sorry. I am a filthy 17k runner right now. Oh, and Freya. This board is easy. I think I will win it without problem. Regalumology is expensive. Ezra is fine. Hyde Lance is... Oh, Hyde Lance. Hyde Lance, yeah. Where's the... Oh, you know where? The Great Axe? The Jir... The Jir... The Jir... The Jir... The Jir... Whatever. Jir... Great Islas. Idomen, Jaws, or Paras. Kauai, 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 Kauai. The Axe is in Paras. No, no, in the private room, though. Kill Gavlan, man. Kill Gavlan, okay. Cool. Can I kill Gavlan in first encounter? Yep. So I can kill in... I can kill Gavlan in no-man's. Yep. Do I need to talk with Gavlan? Nope, just murder. Yeah, okay. Pretend he's Molder. Uh... Oh, my game is fucking loud. Ring of Knowledge is... Strayed. Strayed. Strayed, yeah, okay. Fire from Strayed for a fact on souls. It's like 7... DBGS. Oh, dude, imagine going DLC1 just to get DBGS. Oh, yes. That's... 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 That's amazing. Anyone that runs... Anyone that runs... Anyone that runs the DBGS route is like an Omega Chaz. Yeah, go for it, Jeff. Feel free. Okay, right. I'm streaming. Oh, pessoal. What have I still planned? I'm planning... Remember that... Remember that you got it started with this as a private, so good luck. Yeah, boy. Oh, boy. Yeah, it was fun. Where's the blue tear stone again? Uh... After... Uh... Gargoyles. Oh, God. Is that... I thought it was... Oh, no, 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 no. It's before Gargoyles. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. You're dropping the floor, right? Yeah, yeah. Left the... Up the little set, right? Yeah, my bad. My bad. Dragon Tooth is after Gargoyles. My bad. My bad. My bad. Black Gooch. You know where is the... There is a dagger called... Oh, dude. You know, like, the first... In Black Gooch, there is a first part of the Black Gooch that summons the hand enemies. If you go, like, to your left, there is a small cave of a chest. Oh, there is a cave? Yeah, you get a showtel and a great magic weapon sorcery. But if I remember correctly... You get it from NPC as well, right? Yeah, you can buy it from the dude in Nomen's Worth as well. No, if I am not mistaken. No, I think that's magic weapon. No, you can't. That's magic weapon. It's normal magic weapon? It's the one you get from... Navlan. Navlan? Yeah, yeah. Just go... Just... Just complete Navlan's quest. That should be fine. Yeah. Why do you like this sword? Why do you use the spear? Great magic weapon. Yeah. I don't use this... I don't use this shit sorcery, so... Yeah. I... I... I tried my best to help. Heidlands is the one with Black Goat, right? Yeah. Oh, man. This is so sad. Yeah, everyone's favorite. Yeah. Because of DBGS Roots Workers, again, use like... Gold Pine Resin and the Lightning Clutch Ring. It gives you like a fuck sound damage, right? Yeah. Something like that. Yeah. Oh, wait. I'm going to get the... Oh, do I get the Lightning Clutch Ring, though? Dude, it's... It's just one as well, so... You better do. Yeah, but... I have to get the key. Because I wouldn't have to get the key to just get DBGS. Yeah. I have to get Fang Key as well. So... So, are we starting? I think that Fujio, Coraza, were the only one that do notes. Now, Pigeon seems to do notes as well. I'm just sitting here, just staring at the board with a fucking blank look on my face. I remember feeling the same way. Don't worry, dude. Wait, wait, wait. Racknaps, you also do notes? I do notes every once in a while. I'm not right now. Uh, okay. Yeah, okay. I only do notes because I'm... My notes right now, actually, are my stats. I literally have... You know what? I haven't played in two months, Coraza. So, shut the hell up. All right. Let's go. I haven't been playing much, dude. Yeah. I'm super rusty. Okay, wait. Just let me start my stream. Um, start streaming. Okay. Yeah, just remember that you got to start as the private. This is the only issue that I have of this run. This and Scenery Plus because... Yeah. Fuck this game. Yeah. Can't tell me. Any DGS for joining us? Armour. Imagine if you're in a... If you're in Nick and you die to the Hage Lance guy after killing him. Whatever. Yeah, I already did this mistake once. Thanks, Kibiju. Just let me check if I have auto run ready. Nah, nah, nah. I forgot. Don't die after you kill him. Dando cheese on the Dragon Rider? No. Oh, ho. Não pode vestir armadura. Yeah, Buddha joined the board. Yeah. Uh, I am without auto run. Wait a second, guys. Não pode vestir armadura. Então não adianta matar o Mogul. Is that you, Fujo? Yeah, it's me. He has the same color as me, sir. Oh, I just... Oh, we've lost guys. But it's playing. Well, at least it's not our bosses, right? Oh, we should make a square that goes like... What? Play the bingo in Korean. Oh, sick. Oh, that'll be good. Dude, I tried once to speedrun any percent with a Portuguese game. I was missing everything because I was like... I have visuals for like Bandit, Bonfire Ascetic. And I was like, dude, which class is Bandit? Well, dude... Because Bandit, it has nothing to do with the translation they did for the class. It's kind of strange. Yeah, and I tried once, Jeremy, as well. I can't even read the fucking text. I'm going fast, dude. I don't have the time to read. Yeah, so... Oh, don't use silver cat ring. This one is so bad. Oh, my God. I don't know what I'm going to get. I can't do a DBGS read if I can't get to the gutter. Oh. You can steal, Jeff. Dude, don't forget that you can wear any armor. So, yeah. Good luck. Oh, you can't even use cat pants. We even need a 27 V-guard, I think. Yeah. 26, 27. We're just carrying the scope. Go for it. Go for it, dude. Go for it. Go for it, Jeff. I was going to go for the 4 control. That's really slow, right? No, no. This is actually a good strat. You have to talk to on effects. That's actually a good call. Yeah, that's a good strat. That's not a bad strat. I don't remember how many intelligence you need. That's the only problem. Yeah, but... I'm sure I can remember. I think... I can check. I'm going to check on the wiki before we start, so that everyone knows. Every ultimate third play, just buy a ladder. 15. I was going to do 16. 15 should be affordable. Can you attune on this one? Yeah, you can. You're going to use dark weapons. So, if you're going for dark weapons. Yeah, don't forget that you cannot use homeward bonds as well. So, good luck. Good luck getting enough levels to do everything. Yeah, so you need at least, like, what? 19 faith? Yeah. Good luck. Why would you need 19 faith? I don't know. If you want dark weapons. No, no, no. But how... 18 for homeward. Yeah, 18. Okay. So, my time we... You can get 19 if you want. Yeah, I will. I always do. I always do 19, 19. Like, I don't know why. I'm just out of the way. No, it's Al Bossa's muscle memory, man. Someone counter them. Come on, we go in right now. How many branches do you need for this? This is a lot of branches. Just pick up everything. Everything. Everyone. Everyone that you can, you pick up. That's the rule. You see a branch you pick up. Because you get to kill Senna this one after that. Some good runs today. Yeah, but you said I died twice in Undead Crypt. I'm ass. I had like five or six 17k runs. I lost one to Baldir. I lost one to... You can get one when you get on effects. That's not even... DLC one Flutter Shop Jump. I lost twice. I lost one to Undead Crypt and one to Duel. Guys, just get the one Bastille first. And, uh... That should be your priority. You don't. You don't get to tell me what to do. How many? How many? How many branches do you need? Fuck you. Come on now, bro. Oh, guys. I just had a fucking... Enormous brain idea. Big brain idea, huh? Don't forget to fill with the... Multisphere in the forest for the quest. The ingredient Jake Prater. Bets... Wait a minute, guys. I will start betting my channel. No, not again, dude. Yeah, yeah. We start betting my channel, Nick. Last time, dude. Jeez. We all know he going to lose when he blew... ...the bets. Pronto. A pergunta é... A pergunta é... Will Nick win the bingo? Yes or sim? And no or não? Yeah... I... I... I don't want to lose any more points, Nick. No, Pseudo não está jogando. Yeah, you gotta remember that Sudo is not playing, so... True, Fujo is. Yeah, Fujo is playing. Yeah. Bad manners. No, like... What I want to say is, the level of the players is more balanced than the... It's not unbalanced, you know? Like, me and Fujo, we are like... We are both good players, but we are not trying like, tryharding Schwinn against Sudo, you know? Guys, I just want to check... For the... For the plus one weapons... Are they... They're Ornifex, right? Yes. No, no, no. Flame Weapon is from Strayed. Cripp's Black Sword is from Ornifex. So that means you just get the... Boss Bowl with each vendor for free, then? Yeah, you get the Square for free. Ah, ah, ah... Actually... Oh wait, nevermind. What effect, shall I? Yeah. Yeah, yeah, you're right. I, um... I'm gonna try something. Pretend I wasn't gonna make that joke. What the fuck, Fujo? Nah, that was... It's full of fun. Yeah, but it's just to get the thing. Yeah, it's for you to decide, but... The thing is... Just... Kill everybody in this thing, and... Get every square that you can. You... You already have to backtrack Stone Ring, because there's no way for you to kill the... The Ogre with your fists. I'm gonna kill him with the fists. Yeah, good luck. Good luck. Okay. Yeah. Yeah, you see? Good luck. No, you guys have got no idea that... The correct strat is we're gonna go do the, um... Five trades, we're gonna get a weapon from Dino and Attilo, and then we go back straight away for the Stone Ring. Big brain. Yeah, big... Big brain strats. Yeah, but where do you get the five trades if you start? It's going to take 12-12 Rappieres to the Talos. Fuck! It's obvious. Hide Lance, right? No, there's a guy in the Gutter that has a drop of 100%, but he's very difficult to kill. Yeah, there's one or two of those. What do I do? I'm going to start with the Private, I'm going to take the alma in Majula, I'm going to sit in the bonfire, I'm going to buy a bomb, I'm going to do a quick kill, I'm going to buy a range X. It's sick. I'm going to need that after I die all the time. Ring of Binding. Good. So, can we start, guys? Are you guys ready? I'm ready. I'm ready. I think I'm ready as I'll ever be. Dois. One? Yeah, I'm bringing over a new game. Oh, Engraved Gauntless is in the board, I forgot. So... This is what I thought about the... I can't remember the name of that guy, but yeah, in the forest, we need to talk to him. Yeah. It's Pates, then the dude in the jail, then Pates again, then the dude in Tseldora, and then you see those dudes fighting, right? So we have to do both of the questlines. Yes, you have to do both of the questlines. So... Can I count us down? Yeah, 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 yeah. Yeah, so we can start playing this bingo match in 3, 2, 1, go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Get them poisoned by the gutter bug. Beleza. Eh... Tem um... Um inseto no... The gutter. Que ele... Se você for envenenado nele, ele... Nossa, o meu jogo tá muito escuro. Se você for envenenado nele, ele tira seu poison. Se você for envenenado nele, ele tira seu poison. Se você for envenenado nele, ele tira seu poison. Do not think I won't. Um... Don't forget the private. Don't forget the private. I hope you do it. Yeah, the private guy is... Oh. It just once stunned in the waterfall. Mhm. Is it? Yeah... Oh, it's plus 5 on ng. Yeah, let's burn a set again. Alright, so first try. Ótimo. Bonfire, aesthetic. Vamos pôpô. Vocês estão indo para o Dino Antilla? Não. Uh, Cursed All. Bem-vindo. Não esqueça que você não pode usar armor, então não de soldar a seta também. Internet tá baixo. Tem as qualidades, tá funcionando? Eu acho que eu peguei a parada com as qualidades. Eu tenho um plano próximo. Não, eu não vou te dizer o que é. Talvez porque eu ainda estou procurando os detalhes. Não, não se preocupe, cara. Nós podemos assistir a VOD de você bailando. Oh, não. Não, não. Eu tenho um plano próximo. Mano. Você não faz nenhum dos detalhes. Tô muito bem nesse bingo, mister. Minha rota é muito boa, né? Eu vou comprar uma bomba. Rangiex? Vamos usar Homeward Bones, mas podemos usar a Dark Sign. No rules against using the Dark Sign. I think you are fine to use it, but it's not normal. Nah, exactly. It's legal. The problem is that you can't use Homeward Bones. That's a very serious problem. What's my plan? My plan is to do the Quick Kill. Oh, I just... I rearranged my armor. I just realized I'm not going to use it. Yeah, I don't know if I did as well, but I have some memory. Oh, I wish. Oh, my God. Oh, no. Is it all falling apart? No, not just yet. Well, I'm going for 17k with me like this. Oh, no. And then we just check something. I'm going for Quick Kill, but... Yeah, Quick Kill as well. Yeah, but you... Are we aligned for the FPS? Imagine actually going for 17k in Bingo. You would be insane. It's too much. I mean, we've always aligned for the FPS for Bingo. Even before it was the debate and the, uh, Lead of Odds. Shit. Excuse me, mate. I got fucked by the... the holo, man. I miss Quick Kill because of the holo. Oh, dude. Yes. Dude, dude. I just died to that holo and then it was like the Montyre because of the level of the second one. Fuck. Okay. My... My plan... It started pretty bad. Yeah. I miss... I miss... I miss... I miss as well, Nick. Because one fucking holo blocked me. There was like six holos... Grouping... Next to Bonfine. It's good, man. Yeah. Yeah. Feels good, man. Feels mega bad, dude. Missing the Quick Kill is so shit. Scene. No, I'm gonna win this shit. I don't even have it. It's okay, though. Jeff. Who is green? Yeah. Me. Oh, an old skill. This is your plan. Hmm. What did he get? Hmm? Got room for seeing a blinding. Uh, you only have a blinding. Yeah. Why are those Covenants? Soul? Blue Sentinels? They still have a cunning plan, guys. Trust me. You always have a cunning plan. It's proper cunning. You'll never see it coming. Quais são os Covenants? Quais são os Covenants? Pacto do Sangue? Cadê? Não, que eu preciso entrar. Não os... Os que tem no jogo, né? Os que eu preciso entrar. No point getting river bone, porque, you know... Can't use bones. Left not getting river bone? Wow. I've already... I've already got 12,000 souls from a dragon rider, so I didn't really see the point. It's gonna be so fun to backtrack from Fusuri to the bonfire. I'm too... I'm actually 200 souls off. That's so embarrassing. Squalor. Bingo is squalor. Oh wait, nevermind. I'm many, many souls over. My embarrassment was short-lived. What are you buying? Uh, I just need 10,000 souls so I can get, uh... CSS plus one. Oh, we can use bright bugs, right? Yeah. Yeah, yeah. Yes. That's the last one. Buy anything. I will take... One handex, please. And, uh... All your life gems. And this key. And a bright bug. Cheers. You're welcome. Oh. Any time, Jeff. I'll sell you your goods. And one fire fight's my home. Sure. I'm getting in his head, guys. I'm getting in his head. Now, this is where the real master step of my plan unveils. Because... I need to go and trigger the contraption while I talk to Pate. Now, what many of you have probably forgotten is that in the area where you trigger the contraption, there's three aromatic ooze. But none of you knew that. I forgot about Pate. None of you knew about it. None of you knew about it. It's all... All way to use your ass. Yeah. No, I guess you can go faster. I forgot to use... Splode, 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 splode. I also cancelled fall damage by landing on Pate's head. But you didn't need to do that. Perfect. I know that on Dark Souls 3, you can do that. If you land on the head of the incis. If you're a real mastermind, you know that next to the ooze is an illusory wall with... With the staffs. With the staff, yeah. What would I need a staff for? Full control? I don't know. Dark... Dark... Dark souls 3... To... 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 To fulfill your cunning plan. Nope, not that. Do we need Kayle's help or was it the last one. We can roll the last one. I think the last one. Perfeito Ei, Nerata, como é que você tá? Tudo bem? 90k no não? É, quem colocou no sim eu acho que... Mano, eu tô... Meu começo tá muito bom, velho Meu começo tá muito forte Beleza, Nerata Por que você faz um follow-up no Last Giant? Eu realmente moro no Last Giant Eu não moro no Last Giant Não se preocupe, eu não sou ruim no jogo O que aconteceu? Fez o exame? Fez o exame do Zoey Progamer, rode back up the elevator Eu já tinha falado com ele antes Eu já tinha falado com ele antes Eu só... eu tinha um monte de sol Eu me senti muito rápido Por que nós temos que... Ah, nós temos que... É o primeiro, normalmente Isso faz sentido Oh, sim Vamos lá Agora eu tenho 6 de pleno, brother Mas eu tenho 6 de pleno, brother Vamos lá Agora eu tenho 6 de pleno, brother A gente tem um risco que na supera Agora eu tenho 6 de pleno, brother E agora eu tenho 6 de pleno, brother Eu odeio dilatar a pupila Bom, tive uma morte ruim só Eu não quero Obrigado Cada morte é uma comemoração Ague um inteiro Eu sinto muito, meu amigo Não, essa morte foi muito pequena Essa morte não tem Problema nenhum Eu espero que dê alma suficiente Eu sou azul escuro Esse daqui era o backup da morte Exatamente, o que eu estava perguntando, Jeff Eu vou matar o Dragon Rider Eu vou matar o Dragon Rider Mais um Sim Legal Mano Você é tão inteligente Jeff Oh meu Deus E eu tenho 80 mil souls Não, mas eles fizeram uma rota também Oh, Jeff Você é tão inteligente Eu sou tão inteligente Eu sou tão inteligente Por meu incrível intelecto Só porque vocês não pensam dessa Routing ingênuosa Não significa que eu não sou O homem mais inteligente da história Eu ganhei o jogo já, meu foda-se Ganhei, não preciso nem matar o Dragon Rider Eu já estou indo pra DLC Caralho Que que é que dá É bom O que vocês estão falando? Precisamos matar o Rock 4 vezes Por que? É só uma brincadeira É só uma brincadeira O campeão do coração Eu acho que eu tenho esse Bow Wall Aqui agora é só o sucesso Não, eu não estou tentando a vitória Não pode usar o Anel do Gato Não pode usar o Anel do Gato Se você quiser Você pode escolher um jogo Se você realmente quiser Eu vou fazer um 2 min a manu 1, 2, 3, 4 Time safe Mais um Então, primeiro Espera, eu vou tirar isso aqui Ah, Life Gems, hein? Não comprei 12 Dex Eu vou pegar a da mesma foda 18 Faith 10 Atunement 10 Atunement Seek a little bit of endurance Let's go Boinch 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E E Eu preciso pensar no backup, eu tenho almas, eu preciso de almas, o que que eu vou fazer? Preciso de alguma coisa, eu tenho uma life de dinheiro, eu vou pegar aquela life de dinheiro, vai dar tudo certo, eu vou usar isso aqui. Ah, você precisa mais do que 27. Eu tenho 27, eu estou tipo, cara, isso é muito demais. Você precisa de 26, mas isso é seguro, porque algumas pessoas morreram com 6. Por favor, eu vou gastar... Por favor, eu vou gastar... Ah, isso é bom. Cadê? É aqui... Point, vai sobreviver... Beleza... Bebe... Cara, fudeu, hein... Não morre, não morre... Cara, eu posso fazer esse caminho aqui e eu vou tomar menos dano. Acho que vai ser o canal. É isso aí, meu irmão, meu irmão... É um milhão de QI, meu irmão. Vai pra... Cara... Cara... Este cara é no base de recordação, galera. Cara... Ele falou que tu vai para o Final Soda World Record. Eu acho que eu não menti. Cara... Que... Cara... 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Ele não está registrando Ele não está registrando Minhas cliques não estão registrando Então eu nem consigo ver o que eu clico Só refresca a página Eu não sei Eu não sei Fugia deve estar um pouco na minha frente agora Cadê? Aqui Nice Estus Drop Drop Eu esqueci que eu tinha que parar aqui em cima Ok, eu não posso sobreviver Oh cara, eu puxei o knight do edge para conseguir o Ring of Binding E então, você sabe o que? Eu também caí E eu não tomo nenhum bonfire Eu não sei como meu cocteiro caí Ele tinha os dois de seus pés na terra Então... Certo, cara ArtSoul 2 trabalha em formas misteriosas Tá de polo? Tô de polo Mas... Não de nó, né? Eu fui no... Eu saí hoje Pela primeira vez em muito tempo Mano... Olha que vergonhoso Ter que pegar essas escadinhas, hein? Olha que vergonha Ter que pegar escadinha, cara Bom, eu vou ter que curar, né? Porque... Saiu com uma gata? Não Eu fui na banca de jornal Sim, sim, sim Espero não morrer Ótimo Ops... Esse daqui tá... Mano... Eu vou pegar... É muito bom, eu sinto É muito bom, eu sinto É, eu acredito A única gata que eu tenho pra sair é... É a imaginação Jeff, eu não sei como você conseguiu terminar o seu ultimo run Porque o meu foi apenas 6 horas long Foi ainda uma pena Eu... Eu... Eu tive meus homens... Puxando-me por toda a hora Pronto, peguei o que eu queria Obviamente foi o ultimo que eu tenho que viver É Bom... Eu vou tentar matar o... High Soldier, véi Esse daqui é o square mais difícil da parada Se eu pegar essa daqui, agora vai ser um timesave tão grande Eu acho que eles estão juntando minhas strats O que? Eu vou apoiar Pum Pum Morreu Bem, eu acredito que você não pode usar Homeward Eu não posso usar Homeward, Jeff Você me pegou lá Eu não posso usar o seu valor Eu vou fazer Homeward com Gathlund No Man's War To top with Gathlund Quando eu posso fazer isso Beleza Por favor Esses spawns eu tenho que ir para o meu No Man's War Uuuuuh Que delicia cara Que delicia cara O que? Que Sipping Eu tenho que sair comigo 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 Tchau Puta mano Essa aqui foi muito boa Pera ai Meu corrimão Ficou que isso ia acontecer Está me matando Bom tem gente rápida nessa board Eu vou ter que me concentrar um pouco mais Pagnap stop flexing Você está em frente de mim Dooms Dooms Ahead of all of us The old iron kickdown It's true We should worry about Dooms Nah Dooms just found the The old iron king quick kill We've all been looking for Just found it mid bingo He found How to parry walking scholar By accident Um Poison Yeah What you don't realize I've just been sitting here Doing Shrine of winter Skip this time Not even the important No dude I cured Gabla But I forgot that I can't use No more bones I need to walk back Oh my god This is why I got home warp Before going there Yeah I got home warp But I don't have the stats yet And I got the stats You found DS2 wrong warps Yeah but can you go down the gatta? I can go I can go down the The gatta just Just Give me some time To get full control Levanta cara Full control More like Ball control Because it's It's very uninteresting Yeah but like Dude You take like No full Full damage at all It's so cute It's actually insane Spell It feels like Chin engine When you use it Control if jams I'm always disappointed by Full control My testing I can't survive enough drops Said no one ever Holy fuck How much health is Gavlan? Oh Dude Gavlan HP is an absolute chop Give me that axe Good thing I have a plus eight Legendary bloke that Gavlan I have to go down a little bit Good to see it Wait Change plans Jeff is not even gonna Kill Gavlan Because he just Love Gavlan Let me mark I got this And a poison And a poison Not enough How much faith do you need for home Or 18 right? 18 Yeah Alright good he's gone Oh god Broke off the edge Woodland child Victor More like Woodland child Loser Nice dude I just let him kill me Aw I've never Wait I have Homeward Why do I do that? Bingo Everyone ignore that Yeah Aw I need to quit out Nevermind Homeward Doesn't let you quit out It was all worth All planned Oh my god Definitely one topic made Because I don't have No No The other hands Fuck Medio Like Mr. Giants This bingo is not difficult It's medio It's pretty quiet Actually It's a little bit Assustive Why So Ring of Knowledge Is Ornitha Trade Trade No it's trade It's about 30.000 Yeah It's too bloody expensive That's what it is You have enough souls If you kill a Sentinels If I died then I lost Bingo Barely Your name is Rubens Yeah Might be wrong I mean You do But it's like Still really expensive Yeah but we're playing Bingo We're not here to judge How balanced the game is No Primeiro Quadrado Isn't that exactly what we're here with? Yeah Getting a plus eight In the five minutes of Gameplay It's probably not They've intended You know You can get a plus eight in five minutes That'd be very impressive That'd be very impressive You can get a plus eight in five minutes Just do the link start May the power of Offer Yeah that's still at least eight minutes Don't it? That's six minutes That's six minutes Cause all you do is quick kill Then Last gen It's not It's not It's not You have to get all the way to the To Bastille To get the Large Shards Oh yeah That's more eight minutes Or not Oh yeah Look I'm really good at this Bingo I'm really good at this Bingo I'm really good at this Bingo You can't see it Because of the camon But I just dabbed IRL Wow Yeah That's the That's the appropriate reaction To that Bujo To be told you've been dabbed IRL I have one of the squares The most difficult of the board That's the Hydelance That's the Industry Not doing very well here Let's go The funniest thing I've read today Or heard rather Is Nick telling me That EMP wants me to upload my AA drum To verify it There's a problem Did Sido submit his one? But But He did submit it I'm going to upload everything And I'm going to upload everything That's the problem That's the problem I think EMP is too lazy to verify all of this EMP wants to EMP wants to watch both runs at the same time That's the thing He told me that he doesn't have as much as free time right now So he wants to verify both runs at the same time You know? That makes sense Yeah He's going to do it He's going to triple He's going to put them all side by side The only problem is that I'm not using the same route as EMP's Like It's really different Early game It's really different Yeah, he can still He can still verify them all He's going to put his little notebook down With all the achievements listed He's going to be checking You got them all Put all three of you Put all three of you It doesn't It doesn't mean It doesn't mean It's displayed on screen Well What if you're cheating? Ha 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 All my runs that are cheating Yeah, um Ooh, cheating? In the mirror FBS Toggling category This isn't allowed I think I'm crazy Because I'm going to Nooo My person has no view Well You don't need schools in this fight You only need healing Yeah, but I just want one of these That's all I got for healing That's all I got for healing Buy life gyms Yeah Just buy life gyms My god Life gyms Basically the solution to everything I like that Come on, Martin Aw, I just realized I'm going to go from second to fourth That's what he said Wasn't your goal to always be the last? True Mr. Cook Oh yeah I could I could be second to the last at the same time Nice Beleza I legit kill Freya the same time Bom, dê-me um seco, porque eu tenho que usar meu telefone, eu tenho que deslocar meu telefone. Qual é a brisa do bingo? Tem que completar, tipo, tem várias tasks que não tem nada a ver com o speedrun, e tem que completar, quem completar todas as 25 primeiras, é, ganha. Mas, eu sei, não tem, não ganha dinheiro, não ganha nada, mas, é, tem essa brisa aí. E ele, uh, petrificou algo depois de Rotten and Joyas? Dunn, você está brincando com isso? Não, ele só disse que ele matou Freya, mas esse é o que eu acredito, eu não posso acreditar tudo no King, tipo... Ele está brincando! Alguém só se juntou o time Orange no mercado e depois se juntou o seu time, funciona? Tudo funciona. Ok, eu vou tentar, galera. Ganhei o Kia, a satisfação de ganhar do Pseudo, Pseudo não está nem jogando. Obrigado. Obrigado. Olhe o senhor, Jeff. Obrigado. Eu nunca lembro disso. Oh, cara. Pronto, agora eu tenho uma vantagem incrível nesse bingo, eu acho. Porque agora eu vou pra... The Gutter, vou matar o Rotten, vou pra DLC 1, mas eu não tenho o Homeward Bone ainda. Como é que eu vou fazer com a DB de BGS? Eu sou um idiota! Sim, por que? Eu... Eu sou um... Eu sou um desculpado, mas... Eu sou um malo! Eu estou brincando, gente... Eu estou morto para Sinjump. Eu estou morto para Sinjump! O que você disse que eu matou? Eu estou morto para Sinjump! Eu não estou morto para Sinjump. Deu o que você fez? Por que você fez TPG? Eu estou brincando. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Estou ligando. Eu amo Jeffs reação muito! Eu não sei muito O que? O que? Ele é completamente Ele é completamente Eu não sei Eu vou ser honesto Eu tenho Um... 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 500ml Então... Ache and Redemption действivamente Não, é muito bom Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei que vocês tinham bebê E aí Ele é fazendo um fulgh Eu estou a ter Eu gostei Eu gostei Eu gostei Mas sim Sim, o mesmo, mano Flings... O que? Esqueci do Spice Spell Esqueci de pegar um negócio depois do Rotten Caralho, 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 o que que eu vou fazer? Backup, 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 backup Beleza Deixa eu ver quando eu vou pegar Pegando a turi do Earth and Peek Mano, eu não posso esquecer disso Não posso esquecer de pegar... Espice Spell, Espice Spell, Espice Spell, Espice Spell Mas tem que matar o Rotten de novo, então eu posso pegar depois do Rotten 2 Vou ter que pegar essa Moonfire Que é importante Corre De de do 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 you get them in the room with Puzzling Stone Sword? Yes. Oh, ok. Thanks, Nick. Guess it's fast. There is other ones like in the way, you know? Like on the sideway's room on the room at the side place at the first puzzle, you know? There's more in the... You know the one that I'm talking about, right? You know the room with a circle that you need to shot the button? Yeah, ok. So on the right part there is a chest, a hidden chest. There is more Petrified Dragon Bones. You should take all of the Petrified. There's Twinkling Titanite. And Petrified. And? It's both of them? Yes, both of them. Oh, sick. Ok, cool. Cheers, Nick. Who is the orange? Who is the orange? The orange. The orange is the Korazza. Oh, crap. Missed the button. Hit the button. Running around. Dudes, follow me. The orange is the Korazza. It's not the orange, it's dark. I'm just gonna have to run the dudes all the way back here. Then... I can run faster and grab the loot. It's a very simple, but very, very cunning plan. Oh, I'm so mad. It's true. It's a good suggestion. Another one. What if... Yeah, you're right. It was. Oh, dude. Uh... Uh... A viewer of mine suggested a good square. Get the... The Onion Bro set. Oh, no. This just takes so long. Yeah, but we like cancer squares when we play long bingos, so that's a good idea. Wait, that's in the game? Yeah. Oh my god, dude. Where? Wait, where? Yeah. There's like pieces scattered around DLCs and stuff. Oh, oh, yeah. New Game Plus in the forest, in the Invader. Oh. Those ways, yeah. That's... That's not 100%... Eh, I'll get the BGS now. No. There's one fucking scally missing around, and I can't find him. What the fuck? He glitched. He's not moving. What the fuck? I think the Knight on a board, you know it. Do I need the lightning clutch ring? No, I don't think so. I'd definitely go to... Why not going up here, then? Why was... You can't get it. What was I thinking? Someone please explain what I was thinking there. This complicates things. Uh... Does somebody mind marking hide-lens? No. No. I already marked hide-lens, so... I don't know why you would not mark. Oh, you were asking for someone to mark for you. Yeah. Why are you... What's happening? Why can't you mark your squares? Uh... I'm on my phone, and my phone locks If I don't touch it for like 15 seconds. And as we saw, it just marks random squares as well. It doesn't seem to be very sensitive. You can't believe I lost all my souls. For killing rotten. I don't need to take this. Well, okay. Because I don't have lost. For picking out weakens, I don't need to. It's fine. It can be worse. Good point. Good point. Good point. Good point. Go to Sue. How are you? What the fuck am I doing? Question. I'm fucking retarded, dude. Same. Same? Eu quero pegar o outro, um, o que é que se chama? Zeldor ou Bonfire? Eu não preciso. Ah, eu sei o que você quer dizer agora. Sim, porque normalmente fazemos o, um... Qual a minha cor? Azul escuro. Ok, Jester, Thomas, faça o seu pior, eu te darei. Ah, eu podia ter pegou... Bonfire era Setic aqui, hein. O que eu faço agora? Majula, foda-se. Oh, não, eu estou morto. Tudo bem, eu estou vivo. Azul escuro? Por que é azul escuro? Porque eu gosto de azul. Ah, esqueci uma parada. Merda. Dez... Ah, claro que eu não posso usar Bonfire, mas invadido. Isso parece legal, não. Não se preocupe, Jester. Na próxima vez, eu estava muito, muito preocupado lá. Tem que fazer um backtrack, esqueci de pegar a Great Magic. Ah, eu estou morto. Ah, eu estou morto. Oh, não. Não entendo. Não entendo. Eu não tenho mais de público pra fazer isso. Eu acho que não tem um quarto. Ah, o LIJ... Ah, o LIJ... Ah, o LIJ... Ah, o LIJ... Você tem que fazer isso antes de ganhar um pqm... O LIJ... Ah, o LIJ... Ah, o LIJ. Ah... O LIJ... Ah... Ah... Ah, o LIJ... Cara, eu joguei muito mal esse bingo, velho. Eu joguei umas coisas muito mal. Foi uma coisa muito difícil. Você está fazendo pseudo-stratos. Pseudo-monstros. Tipo, estúpidos esquerdos primeiro. Vamos lá! Quer dizer, estúpidos, quer dizer... Verdade. Onde diabos você tem o... Hidelance de novo? Você tem que matar o Hidelance... Hidelance... Hidelance de novo. Oh, ele está, tipo... All the way down the bottom, não é? Sim. Todos... Foi um dos primeiros que a gente jogou que era... Não tinha dificuldade e era... Full game. Aí... Mano, o bingo durou, tipo... Quase 5 horas. Friendly word of advice. Don't let him die by falling off. Pseudo terminou em, tipo... 4 horas e meia, eu terminei, tipo... Em 5 horas e 20 minutos. Todos são pre-Shine. É porque... Pós-Shine é, tipo... Muito tryhard, tá ligado? Eu vou... No... Vai ter a maratona do Speed Souls... E provavelmente eu vou jogar contra o Pseudo. 18. X1. E aí provavelmente a gente vai fazer... Full game. Ah, Race Bingo, né? Race Bingo é a mesma coisa, né? X1. Quem ganhar, ganhou. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Bem... Isso poderia realmente salvar a sua vida. Porque se você tiver 31 casts de Yearn... Então suas runs provavelmente vão ser mais fácil. E aí? Onde está o Stone Ring de novo? E aí? É o primeiro Ogre... Ah, mano... Depende. Eu espero que... Provavelmente vai ser outro Hardcore. Porque o Pseudo sabe que eu gosto dessas paradas difíceis. Só que eu vou ser amassado pelo Pseudo, né? Se for tipo... Muito difícil. Eu não estou comentando umól каким de Yep! Éco. Não estou errado. Aqui está. usteis. Uintessante. Tem a be sophomores. Tem uma O que é? Ah, mas não havia de ver nada! Ele não havia de ver nada! Ele não havia de ver nada! O que é? Booo! Um, isso é um... Mas, sim... Eu não vi a bar, assim, é o pior bar. Não havia de ver nada. Não havia de ver nada. Eu estava insta-petrificado. Can't wait to kill Gavlan with my Drakewood Greatsword plus 3. And Flynn's ring. I got so much damage, guys, trust. Oh, I forgot the rapier. Oh, no. Oh, you bitch. Have my squares marked off, by the way, or no? Yeah. Alright, I don't know which square are you talking about, but... Height Lance is marked. Duke Freya is marked. Great Magic Weapon is marked. And the basic squares are marked as well. Yeah, cool. Yeah, but I don't really work for them. That's good. Sim. Grimm Great Axe. Só ele dropa. That's what we need to do. We need to kill a lot at some point. Ok, my damage is actually good. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a parada do Blue Sentinels. Eu vou pegar Dark Weapon. E vou pegar Rickard Rapier. I just died and lost all my souls. And now, I'm f***ed. GG's for actually going. GPGS. Yeah, yeah, yeah. It's faster, dude. Do we need him? Sure. Dude, if it wasn't faster, then how come I'm doing it? Checkmate. I mean, I've already got a plus 10 rapier. You carry on, dude. Yeah, but mine's better. D'you wanna know why? I four-shot Gavlan. That's pretty good, right? Well, I got him in like... 6 rapier hits. 8, so... See? Better. Better damage. Um... Great feat. Do I need anything from Carillion? I don't think so. I don't think so. Where am I going now? My stamina, dude. It's impossible to bleed this game. Like... Beast stamina. Well, I'm gonna go kill Old Iron King. Take over square to myself. Dude, that's why we're... Let's go on. Oh, I can go for the cheeky little, um... Killing Lysia while she's opening the gate. Nooo... Nooo... Dude, everything's sad. I lost so many souls, and now I have like nothing to do. Because I lost my souls. I did not develop. I just killed Lysia. But I did. Do 5 trades. I have to break with Nino. Is this? You ask? Have 5 trading with Nino Dino. Nino... Manенное removal. Nooo... Nooo... Ah, eu estou vivo. Eu estou morrendo. Eu estava planejando de morrer, mas é uma situação de suicídio. Acho que eu tenho todos os Forlorn possíveis. Just em caso vocês não estão ficando um pouco. Eu tenho um Forlorn. Eu tenho um Forlorn, basicamente. Eu ainda não vejo a single Forlorn, ainda. Sim, sim. A Forlorn and Belch, mas não foi um problema. Eu só... ...facou ele em cima. Ah, esse é o dano, eu posso forçar os sentinéis. Com o Rapio. Com o Flins Ring. É muito bom. Sim, os sentinéis. Eu tenho que fazer um double fidelity skip É um skip completamente gratuito e não um cancer You can cast Fault Control as you fall and still not get any damage. So good. It's pretty strong. I'm using a spell and I'm a cheater. Cheater. Is your spell attunement glitched? Oh yeah, that's true. I rest my case. Fuck armor, Dennis. Only though. Wow, well done. That's nice. Four lord number four? That's good. No! He's the fourth lord. Dude, the Belfry Dwarves does so bad. Like, one of them was literally staring at me so I was just waiting for him to attack and he just did nothing. And one of them was actually in my bag. Wow. So you're perfect. Yeah, thanks. I like how Nick said thanks. Was he the one that should die? No, Jeff. Jeff is the one who... Jeff was the one who let this bitch die. He still won. Yeah, we still won. But what you're complaining about that just making it interesting. No, I'm not complaining. We won the thing. But you were the one who let the artifacts die. I remember this. In my defense, I was very underprepared. So was everyone. The best bingo that I played was the one like me and Nick against Fildo and someone. And we are like dying over and over to Drakon Rider. And like, that was the last spare for both teams. That was so nice too. Yeah, I remember that day. That day was painful. The day that Nick and Moss won't again. And I got another equipment. I bet, I bet DBGS is going to be very scary lords. Dude, those goggles are insane. What's wrong with them? I don't know. They're flying all over the place. I've never seen this. You wish you had a DBGS right now, don't you? Oh yeah, really? That would really help me. I can try to do this. It's in peace there, Fugia. I just cracked the code for you. Oh, no. They did... They did an RNG where I can't do anything. It's really beautiful. Because all they do is flying in Spitfire, so... Yeah, cool. Deckard. Oh my god. Oh my god. DBGS is going to be so good. DBGS is going to be so good. Beleza, I'll try to do the stretch. I got a bonfire from the woman. So I don't have a problem. What is the stretch? I have to get the one here and give it a... There. 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 We should get DBGS just for Scaly Lord. This is so good. I can't emphasize this. You shot them all with your swing. Is it the magic or the miracle? Is it the magic? Yeah. I can use it on Dark Apline. I can use it on the Sacred Sword in Q-Wall's case. I forgot to get it on Rotten. I have... It's the red miracle. Perfect. I can use it on Homeward then. Ok, mas isso foi ruim Você tem que ir embora Você tem que ir embora dos shields Porque você faz tanta mágica Do we need to kill Freix? O game plus? Não. New game. O que é purple? Yeah, purple é boole-y. I'm just chilling, dude. Moment. I haven't been to the Goddard yet, by the way. So, I'm not that fast. I was supposed to be killing, like, old Iron King right now, but since I lost all my soul, I cannot do Iron King without living. I'm not very happy, as you can see, by my voice. Alright, I'm gonna do something I've never done before. I'm going to... NOT take the bonfire at the start of Harvest Valley. I'm feeling confident. I just don't worry about the barriers of some. Okay? Because I did it, and I have to backtrack. Who is yellow? That's me. Good square. Direct has snaps. Legs. Oh my fucking god, I almost died to Congregation. Oh my god, dude. No. I'm impressed. If anyone has ever missed it, they're just not my friend anymore. It's just insanely free. I literally jumped into the wall. Wreck, I'm impressed by the way, dude. Thanks, man, thanks. Thanks. Did you die? Yeah. I had my first death in Iron Keep, yeah. Wait, I did one of the... Wait, I did one of the... I did one of the first... No, I... I died at Skelly's too. Or before Skelly's. I'm impressed, man. Congrats. Really proud of you. I did one of the first... I got the first person to kill a boy. I got the first person to kill a boy. I didn't have it all. It's okay. I'm gonna pack that plant. We can't lose it. We can't lose it. We can't lose it. We can lose it. We can lose it. We can lose it. I'm gonna lose my... I'm gonna lose it like... Three minutes, oink. Whatever the fuck. My arm will lose. I'm gonna lose it. Literally unbeatable. And definitely legit, oink. I'm gonna kill you. 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 It's fine. It's fine. It's fine. Why did I lose all my souls from Skelly Lords? What? Faith. Oh, I spent a bunch of souls at Clo'an. Don't they have faith? Should I 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 have faith? Yeah, sure. I'm gone, guys. I'm gonna go kill myself. We can't deal with that shame. Three. Four. Two. 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 Yeah, that one is good. I'm liking this board that everybody's doing a different rail. I'm enjoying, right now. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso matar... O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar a Dark Weapon na arma Eu preciso matar o invasor Eu preciso matar o Ankh Sim, mas eu preciso matar o invasor primeiro Eu não sei se eu posso continuar, pessoal Oh meu Deus, a Home Ward Eu esqueci depois que eu tive a chance Mas eu esqueci que eu tinha a chance Que pariu 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 Caralho, que merda Defensor Sharon, velho Beleza Eu não acredito por isso, mas Ué Beleza O que você vende, meu amigo? Você vende life gems, você vende cura Que que você vende Delicia Puta que pariu, mano Caralho, eu não sabia que ele vendia essa porra não Que aqui Eu descobri como demon, eu não tomo o primeiro bonfim e harvester em L.A. Eu coloquei um clip de minha morte em um... em clipes Se você quiser ver como desculpa o injusto que é Mas eu me perdia em 5 minutos ou alguma coisa Provavelmente não tem muito Mas ainda tem muito tempo Eu tenho que fazer alguma coisa aqui no sino Ring of Knowledge Freya Hears of the Something Ring my car This is like This is... This is... This is... This is... What? This... Drake blood lead sword These enemies are actually clever I'm really impressed They can dodge everything με Qualquer A Turismo ロ HERO A Oh, pera, tem um Mannequin aqui, essa é uma boa ideia. Oh crap, eu vou morrer, cara. Vou pegar um... ...another Bonfire. Vamos lá, Senna Plus, com 14 Vigor. Oh meu Deus, que foi tão louco. Eles morreram. Os Pyromancers são, na verdade, literal deuses. Eles podem rolar, eles podem strafar e tudo. Cara, eu pego a Bonfire ou não, velho? Vou pegar, foda-se. Com medo de morrer. Ah, eu tenho que voltar e pegar aquele Rapier. ... Se eu pegar um zero, vou ter uma chance pra ele. ... 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 O que é que? O que é o que? Os pequenos não foram ainda, não são muitos. Não estão muito bem para o meu filho. Não, eu sou um idiota. bairro vamos lá eu estou em um controle eu estou a do caça de souls Kha é assistente aqui eu só caíra ''sou'' I gotta say, 30 bigger is really comfy though. I got 35 dude, because I killed two sinners. He's like, living in the ultimate comfort. By the way, who is winning the board? We have so many different roles there. I don't even think I'm winning cause like... Nick is if you just go by squares. Yeah, but I got Senna plus, which is the only squad. Yeah, I think Nick is good. Last time I saw Nick fighting in our new game plus, he just choked so hard. Yeah, but now I have a lot of vigor. Yeah, that's what I told you, he's gonna do it. Ha 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 ha, Who roubou o rooster pseudo? Fugio? Sentinels. Eu tenho que comprar as estéticas Não, não as estéticas, as brancas Ok, eu estou vivo Eu estou vivo também Muita merda, eu quero assistir Tem um conhecido meu vendendo suíte, por favor Se quiser eu posso conversar e ver Às vezes Se estiver falando sério, por causa Se estiver desbloqueado ou não é detalhe Se estiver atualizado também eu não sei É Morto Zeldinha? Ah, eu não sei né Eu quero... Eu quero as coisas do Nintendo 64 que parece que vai ter Eu quero mais Eu quero mais Mano, eu estou muito bem nesse bingo Não, eu vou fazer isso aqui primeiro Antes do Rotten 2 Eu estou jogando bem 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 Almas Afrodescendentes 2 Minimiga agora é outra É Bingão Eu sou a única pessoa com o Ring of Knowledge Eu estou jogando bem Eu esqueci de comprar isso Você me está me entendendo? Sim 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 Quanto de soles está lá? 30 28,000 Ah, eu deveria ter mais E? Eu tive isso por um minuto Eu não tenho... Eu não tenho Brank bug Eu não tenho cura Eu não tenho cura Isso é ruim Você tem Brank? Tenho Eu não tenho cura porque está terminando Eu brilho porque aconteceu Eu tenho um Brank Eu tenho um Brank Sim, o Big Lizard Motivation fica Eu posso fazer Eu tenho a motivação O problema é a gargola, velho Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que é triste Há apenas duas Estoneringas em Joya Mas pode ter o personagem da qualquer que você quiser Há apenas uma arma de flame em Joya E eu estou muito triste Eu estava indo para ela Eu estava indo para ela Eu vou deixar essa bonfire pega, mas eu não vou lá agora não Depois eu passo esse backtrack Eu vou usar qualquer arma aqui Qual é a coisa do Coraza? Marrom ou cocô? Ok Senna É hora de pôr o meu Slash slash thrush slash magic slash fire slash lightning damage Eu vou trocar É, mas eu tenho que pegar flame weapon e black crypt surge também Então eu não tenho problema nenhum A única coisa que eu quero fazer aqui é despetificar o cara Pegar essa bonfire As feitas Yes Um 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 Mizing Pronto Eu vou pegar o que é depois que eu vou fazer Ahn, eu vou pausar essa aventura aqui agora e vou pra Majula Sim, também tem aquela da pequena torre em Shade of Woods, onde Craitos é Que mataram a gargola? Dragon Tooth Qual é a minha cor? É... Azul escuro Não, não, não. Mais como... Desistir Espera, o que é? Seria o melhor, sim, Jeff Drogon Tooth não tá no ninho Não, tá no... Tá no outro também Bom, eu vou fazer esse caminho aqui agora e aí eu vou ganhar o bingo depois Eu sempre faço isso Merda Qual que eu perdi? Se eu tivesse matado a Sinner eu teria... Eu teria um É, ter matado a Sinner talvez seria a melhor estratégia Qual token você precisa para falar com... A Fidelity Eu já peguei o que vende Qual que quero? Qual que quer? Qual queira a minhael Qual que nenhuma seria melhor que tem em Abdullah? Quer dizer, é muito tarde na corrida, e eu quero ir rápido, sabe? Eu já matou, tipo, muito fortes, sem flames. Parece que você está fazendo a mesma coisa. Eu esqueci de botar um Aesthetic. Porque... Porque... Eu vou pegar o... Eu não enviaste o elevador, então agora tenho que enviar uma terceira vez. Eu acho que falar com o cara do engravid gauntlet. Falar com o cara do engravid gauntlet. Falar com o cara do engravid gauntlet. Engravid gauntlet, engravid gauntlet, engravid gauntlet. Engravid gauntlet, engravid gauntlet. Imagina alguém ter uma boa hora e então invert ele. Você tem eu... Então alguém tem o reino de pedaço, mas não as árvores. É eu. Não, eu tenho... Eu tenho o reino! Eu não. Quando alguém quer Nayamblarap, något de somью. Eu eeti o reino! Eu consegui com a açúcar! Engravid gauntlets... Conversa com o Peite? Já conversei... Eu já fiz tudo... Engravid gauntlet! Engravid gauntlets! Engravid gauntletes! Engravid gauntlets! Eu tenho que matar o Freya de qualquer maneira... Engravid gauntlets! Engravid gauntlets! Engravid gauntletz! Engravid gauntlets! Engravid gauntlets! Engravid gauntlets! É, exatamente. É o Clayton que eu tenho que falar. Acho que eu vou ganhar esse bingo. Na verdade, eu vou ganhar um joelho. Ok, eu desculpe. Racknaps tá muito bem no bingo, mas... Opa! Deus te abençoe, mas nós não. Caramba. Isso é terrível. Obrigado por você e agradeço, Shodora. Fundo do coração. Eu tive o Dark Weapon no começo da round, mas até agora eu não tenho um passo para usar. Qual é a cor do pombo? Não entendi. Qual é a cor do pombo? Marrom? O Pigeon. Ah, é o... Agora eu tenho que ganhar o bingo, eu vou ganhar. Não tem nenhum. Eu tô muito bem. Deve ter comprado o Yearn. Porque... É um segredo que você pode fazer com o Yearn. Eu morri no Vassilist. Ele não mostrou... O Poison. O... 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 O que é isso? Eu ia pegar o pulo... Mano, é a primeira vez que eu erro esse pulo em um bingo. Só como o Nick, flashbang, sabe? É o que ele tem o que ele tem. O que é o secretário, o flashbang? Eu também tenho o flashbang. Eu... 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 Eu só tenho o flashbang, que é muito estranho. Eu sei que ele tem o que o Nick sempre tem. Ele tem o gráfico ou algo assim. Eu acho que eu tenho que porque eu estou jogando na low-resolution. Eu acho que é parte da razão. O que é o que é isso? E eu percebi algo sobre isso, que cada edge em Harvest Valley, que eu tenho meu character em, faz o white screen. Eu era suposto que marquemos um square, mas eu completamente esqueci, mas eu era suposto que eu era suposto que... Eu era suposto que o dinheiro, mas você não pode me deixar de fazer alguma coisa, você? Eu vou pegar a Black Sword então. Não vou levar muito tempo, eu tenho um plano diferente, eu vou pegar outras pessoas com a bom coisas. Eu vou pegar uma coisa com a Baza-Liz. Eu tenho 3 Rage and Lifegems agora, ok Agora eu tenho 3 Rage and Lifegems agora Eu challenge você para me dar um pouco de dano Ok, eu fiz um pouco de dano E eu tenho 4 Rage and Lifegems agora Por que isso eu tenho que dar um pouco de dano? Ah, isso é um pouco de dano Eu tenho 4 Rage and Lifegems agora Sinner é tipo 1 head away Eu posso fazer Eu não posso fazer O que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que pegar as pedrinhas que estão aqui no chão Sinner, mais como Sin... Deceased Isso é melhor? Não De alguma forma pior Pediu engraçado Eu vou ter que daqui Eu vou ter um pouco de dano É uma coisa bonita É uma coisa bonita Tem que ter um cidade Putz umis É um Agora Ela é uma coisa bonita Não está O que é isso? Jeff, meu chat está literalmente perguntando se você está alto. Eu tenho... Eu tenho... ... 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 O que é só meu normal? Quem tem mais squares, por favor? 11 am... 11 pm Provavelmente você, Nick, eu acho Mas eu não sei Eu cometi um erro, devia ter matado o Rotten Pegar bonfire depois 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 Não, eu cometi um erro não Pegar bonfire depois Pegar bonfire depois Pegar bonfire depois Pegar bonfire depois Oh, eu fiz o mesmo erro Eu esqueci sobre o ataque O que é? Não é? Não é? Não é? O que é que você consegue se você gosta de Fasura quando você consegue fazer o ferro-loc? Você pode evitar que você faça o seu jeito. Você pode evitar que você faça a sessão 100% de tempo se você faça o seu jeito. Ok, como você faz isso? Um... Se você pode mover até o lado esquerdo e ir até a frente... Ele fez um tutorial muito bom Eu gostaria de fazer um tutorial Como é possível? Ele prometeu que ele fez um tutorial de um ano passado E ele não conseguiu Bem, isso é porque o Jeff fez um bom tutorial Nós não precisamos completar um tutorial É porque o Anipersen suck, bingo É, é que o Anipersen vai cair Gente, ele foi o Anipersen Ele foi o Anipersen Ele foi o Anipersen Isso é a prova Nós sabemos isso Qual é o certo? Onde está o Anipersen? Onde está o Anipersen? Onde está o Anipersen? Nunca, eu odeio essa categoria Quando está o tutorial? Eu posso fazer o tutorial em francês Se você quiser Eu não souber Eu não souber Eu vou fazer o tutorial em francês tutorial, não é tão engraçado? Kawai disse que ele iria assistir o tutorial francesco sim, mas Kawai é demais cara, esses caras de Pyro estão atrasando no site eu também vou assistir porque eu amo você ama o que? você ama o bronze? o conteúdo de Dark Souls 2 eu amo esses Pyro mano, olha a duração da arma de novo ee se tiverem? se tiverem? se tiverem? do que? se tiverem? Oh, eu vou pegar a firste, dude. Just watch me. Oh, eu vou pegar a f***. Oh, eu vou pegar a f***. Ok, eu vou pegar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou pegar um a f***. Alright, somebody needs to get the engrave going. Oh, can't let Karazza have the squares. I'm working on it, Deus. Ok. I already have it, I just don't like it. The f***? Oh, I will. He's gonna win. I feel it. Yeah. O que? O que? O que? Sim, é bem OP. Perfeito. Quase. Mas foi tudo certo. Agora eu vou pegar mais 10... ... ... ... ... ... ... ... Pode deixar. Não, não. Ok. Porque alguém está assistindo an old Souls run trying to figure out who's one it is. Is it the French dude? No. No, é a MLSSK. I'm gonna check SRDC. Is it faster to... After getting the stone ring, is it faster to walk back? Or warp? Just walk dude. It's always faster. It's really the... The Ogre is really far away. Ahm... Peguei o stone ring, agora vou fazer 5 trocas. Cadê pra cá? Ehhh... Hotting plus. Com a rain effects. Com a rain effects. Fimper. PORRA Ah, sim, a dança! Vamos lá! Espera, o Nick terminou? O que vocês já fizeram? Minhas esperanças de terminar o 4, Nick, estão perto de 0 agora Ah, eu vejo, eu vejo! Perto de 0 É uma distinção importante Dá, dá pra trocar Por isso que quando tem esse Square, qual que é o Flame Weapon? É Senior Plus Quando tem esse Square, é bom você... É bom você... É... Começar do Explorador, se não tiver restrição Oh, o Nintendo Direct está começando Oh, não... Tá como? Vitorioso Pimposo, bonito Clamando por mais Mas... Você tá fazendo o método Tô jogando muito bem esse Bingo, velho O começo foi meio ruim, eu tive duas mortes por causa da vida, mas o resto foi muito bom. Eu subi o Meta. Bom, agora... Possible, com Power Stance Mace, isso foi uma outra estratégia. Agora... Eu sei que você pode fazer isso. Sim. Eu nunca fiz isso antes, porque você não usa Rapier. Você teria três pra Sinner ao invés de fazer o Jelly Jump. Provavelmente. DBGS, gang. Eu pensei nisso também, mas agora eu salvei um Warp. Assim, é. Pode ter sido, Daniel. De fato. Eu também falei... Tanto que eu falei isso também. Mas agora eu vou... Eu vou matar a Sinner duas vezes, tipo, direto, sabe? Porque eu tenho... Eu tô bombado. Antes eu teria que matar uma vez e Warpar. Agora eu vou uma vez só e já era. Então, tipo, tanto faz, sabe? Se você parar pra pensar desse jeito. Mas... Eu entendi o que você quer dizer. Eu não consigo conseguir. Eu não consigo conseguir. Eu não consigo conseguir. O jogo não vai acontecer. Eu tenho que matar a Gargoyle ainda. Eu não posso esquecer disso. Eu tenho que matar a Gargoyle ainda. Eu não posso esquecer disso. Eu acquired a Gargoyle ainda. Eu tenho um cara de raiz, mas... Sinner 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 Plus Flame Weapon Aí depois Aí depois Sinner O que que tá faltando? Tá faltando só as trocas As trocas e depois Gargola O que é que é o que é o Flame Weapon? Eu acho que é o que é o Flame Weapon Eu acho que é o Flame Weapon Wait, não você disse que Flame Weapon foi a spell? Sinner Plus Sinner Plus trade Yeah, eu tenho Alright, eu vou rapidamente para o Seldora Just para pegar isso Wait É o Flame Weapon O Flame Weapon Ah, sim E ele E o Flame Weapon E o Flame Weapon Não O Flame Weapon Não, o Flame Weapon Ah Ok Você está me preocupando agora Eu amei Eu os dois Os dois Eles são todos os dois Os dois Os dois Eu não tenho os dois Os dois Os dois Os dois Os dois Os dois Eu só trai o Blackfoot É legal É legal Não é? Não é? Nós vamos fazer o D.B.G.S. any% de novo Confirme O que está me fazendo D.B.G.S. any% de novo? O que está me fazendo D.B.G.S. any% de novo? Mano Justo como longe do lado é? É aliás Não, que se pouco É É Poblo que você tem que ter mais energia De menos estados, e vai até... Só que você tem mais energia Sim, mas você tem que apenas um R.C.S.S. É tudo bem ou a M.S.S. Não é? Eu vou fazer um 25% para um D.B.G.S. Eu estou fazendo um 20% de novo e vou fazer D.B.G.S. Acho que está bom Meu game just crashed it out of nowhere Yeah, but I don't have any I don't have any percent current patch PB I could get it on my leaderboard Although all my runs after this I can do with FPS toggling Boom Asmoo healing Almost died, but I killed senior plus No! Ah, it's over through J, you've lost It seems like someone Is going to lose a lot of points It's a unique channel I couldn't even bet because you stole it so late I'll tell to Jeff that I want to see his route I have to buy the man's head of this idiot I'm not even sure if I'm missing this board There are so many colors Yeah Basically what happens when so many people play at the same time Really, you can't read anything Like, I don't even know which squares I have or not Which is the most worrying part Since my game just crashed I'm marking with the stars too, you know You're going to keep a little bit of pressure I'm seeing you I'm probably not sure if I'm missing this But you think I'll have a little bit of pressure I just got into the level, I'll have to beat the high wind Let's go The heroes as well They're going to be ready That's good I got into the level Let's go Let's go Ah, we got into the level *** Here What else O arroz azul é o grande arroz do Sol, certo? Sim É o que está no peixe, certo? Sim Mano, se eu tomar headshot aqui eu vou ficar tão puto Ok, vamos, 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 vamos Ó o oponente Tchau oponente Mano, acho que eu estou com o mesmo setup do boss, acho que eu devo dar o mesmo dano Mano, que filho de uma puta, velho Nunca jogou bosses não Mano, que isso, velho Meu Deus Nunca joguei o bosses, guys Mano Pera, morreu Morreu Morreu, foda-se-me se eu puder Coisa lixo Agora eu tenho que pegar a porra da Dragon Tooth que tá... Muito obrigado pelo follow Muito obrigado pelo follow Solta, porra Ai mano, que merda, velho Oh Oh, envolveu todos os senhores aqui também Pronto, agora só falta... Oh, é uma parte do Jaguar, velho Vou pegar o boss full Falta trocar com a mulher e já era Se tiver auto-run ligado não tem como dropar da escada, vamos saber Ok, eu acho que vou pegar o boss Wall Square Yeah, vou pegar a trailer Eu só vou pegar a trailer É só grunt black sword Oh, é só grunt black sword Du, des... E agora eu já tenho ele, mas eu só precisar Mas eu só precisar Eu vou 30 segundos... Isso é muito louco Se eu não derrubar 3 vezes Então é muito melhor F*** iron pp GG Se você quer ganhar o bingo, você deve fazer algo com a mana E aí Nós só precisamos fazer o fujo Não tem o equalizar O que você foi missing, Fujo? Trades, e eu só fiz GG E vocês tivinhando? Não Eu estava gravando, então A whole footage foi 2 horas long Não, eu não, mas É possível que Fujo ganou em-game Mas é um pouco Eu acho que Eu acho que A próxima PC é provavelmente pior Então eu esperava A próxima PC A próxima PC Meu hand drive é meio que Tipo, a load time não é realmente Optimal F*** Eu não imaginei que o fujo Tava tão perto de mim assim Mas, honestamente Você disse que você morreu Em Iron Keep Eu morri de duas vezes Eu não morri em Iron Keep Eu morri de novo E eu morri de novo E eu não estava usando Homeward Bone Eu morri de BGS E acabei de subir E acabei de morrer E acabei de morrer E acabei de morrer Porque eu não ter o morrer Mas, cara Se você não morri de novo Não era nada que eu poderia fazer Porque... E eu também E eu também forgot que eu tinha clorinthia Plus 1 E eu fiz tudo E eu fiz tudo Não clorinthia F***ing dumb E eu também Eu estava ficando clorinthia Almost no final Porque eu deixei o freio F***e F***e Eu fiz o freio F***e 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 F***e